Essa foi a cobertura do 10º Fórum de Mineração da UFPE. Se inscreva no canal e não perca todo o nosso conteúdo. Olá pessoal, aqui no 10º Fórum de Mineração da UFPE. Estou aqui com o professor Rodrigo, UF da Bahia, lá do campo de Jacobina. Professor, muito obrigado pela participação aqui no podcast da mineração. Eu agradeço, senhor Pinto, pela oportunidade de entrar em contato com o podcast. Tá certo, nós que agradecemos. Professor, você veio lá da Bahia, né? Aqui para Pernambuco. O que é que você está achando aqui do evento? O evento é uma oportunidade de você fazer também parcerias, conhecer pessoas, além de ficar atualizadas no assunto da mineração, né? O que tem ocorrido no momento com a mineração. E o que é que você está achando aí das palestras do evento, desse formato híbrido? O que é que você está achando? Sim, bem vantajoso, porque o que acontece? Nem todo mundo tem oportunidade de estar presente aqui na palestra, né? Aqui no Fórum de Mineração. Aí, de repente, você pode também assistir na sua casa, no seu concurso da sua residência. E as palestras vão ser um grande aproveito, né? Porque não só tem palestras voltadas para a científica, mas também tem várias empresas contando sobre nova tecnologia, novo maquinário e também as serviços futuras da mineração. E qual a importância, assim, do aluno e do profissional estar assistindo esse tipo de palestra? O que é que você vai levar aqui e lá para o virtual da Bahia? Ah, pessoal, muita coisa. Eu sempre estou batendo foco aqui das palestras, cuidando com os alunos. Eles também incentivarem a fazer artigo, né? Que ainda é um obstáculo. O aluno acha que é coisa do outro mundo, construir um artigo, né? Construir um banner para apresentar. Eu sempre tenho a foto, pessoal. Também é possível você estar aqui futuramente apresentando como eles estão apresentando. Assim, o Fórum, como já falei, é uma grande oportunidade de fazer, além de você acumular o conhecimento, mas também de você melhorar o seu network. Bacana, você está em contato com engenheiros, né? De repente, você não só está escutando outros trabalhos, mas você também divulgar o seu trabalho para outras pessoas, né? Atrás também amizades, parcerias com a empresa e sempre uma boa oportunidade. Você sempre estar nesses eventos, né? Sempre, para mim, é uma grande chance de estabelecer outros contatos, aqueles contatos. Perfeito. Professor, muito obrigado. Eu agradeço. Parabéns pela participação do evento. Obrigado aqui por participar do podcast de Amineração. Muito obrigado a vocês do podcast. E sempre fiquem atentos ao Petson, que é muito bom. O podcast é sempre bem informativo e de fácil idade, que também é bem acessível. Beleza, eu que agradeço. Pessoal, o décimo Fórum de Mineração aqui da UFPE, aguarde mais novidades. Essa foi a cobertura do décimo Fórum de Mineração da UFPE. O podcast da mineração participou com uma palestra. Confira ela completa no canal, não se esqueça de se inscrever e até a próxima.